Madalena Iglesias vai mais uma vez interpretar e para fecho deste programa a canção Eliela de Carlos Canelhas. Entretanto, e em nome da RTP, o nosso agradecimento pela dedicação que os componentes da nossa orquestra, do seu diretor musical, Jorge Costa Pinto, que todos os intérpretes e todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram neste festival, não podemos também deixar de assinalar a colaboração preciosa do Júri Nacional, distribuído pelas 18 cidades capitais do distrito, deram também para a efetivação desta final do Grande Prémio TV da Canção Portuguesa de 1966. Muito boa noite, certamente que até para o ano neste mesmo festival, na próxima edição, e aqui recordamos mais uma vez a canção Eliela de Carlos Canelhas na interpretação de Madalena Iglesias. Música Sei quem ele é, ele é bom rapaz, um pouco tímido até, vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo aprendeu, Gosta um do outro e agora lhe diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a cada hora, sonha com ela da noite fora, chora por ela se ela não vai. Só fala dela, cada momento, vive com ela no pensamento, ele sem ela não é ninguém. Sei quem ele é, ele é bom rapaz, um pouco tímido até, Só pensa nela a cada hora, sonha com ela na noite fora, chora por ela se ela não vai. Só fala dela todo momento, vive com ela no pensamento, Ele sem ela não é ninguém. Ele sem ela não é ninguém. Ele sem ela não é ninguém. Música 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 Música